Vamos para áreas de sociais e infraestruturas. O Parlamento Nacional pede ao governo que garanta o fornecimento da luz elétrica aos cidadãos. O pedido foi apresentado pela deputada do Partido Senor T, Virgínia Anabelo, no plenário realizado esta segunda-feira no Parlamento Nacional. A Virgínia Anabelo questionou a frequência da queda de eletricidade em Dili, embora os consumidores continuem a carregar o contador pré-pago. A polícia questionou igualmente a manutenção da linha durante o fim de semana, uma vez que a política condiciona as atividades de cidadãos. O presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, pediu desta forma ao ministro das Obras Públicas e à Eletricidade de Timor-Leste e DTLEP que garantissem os direitos dos consumidores. No que toca ao assunto, o ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, justificou, no entanto, que a DTLEP informou previamente aos clientes antes de efetuar a manutenção. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, na reportagem.